Cabe em mil estrelas nos teus olhos e tu nem sequer as vês A tristeza vem e estás a postos Achar que é desta que ela vem de ver Mas eu vejo-te as cores que trazes no peito Eu vejo-te as duas e quero curá-las Eu sei que te achas só defeitos Mas trazes canções e eu quero cantá-las Fica comigo até te veres como eu te vejo E pode ser que vejas o quanto és bonito Quando te falo e te guardo ou te beijo Quando te embalo e calo o teu choro aflito Fica comigo até te veres como eu te vejo E pode ser que também te vejas assim Eu não te largo, não te troco, não te deixo Porque os teus olhos também me viram amigo Cabe em mil luas nos teus dedos Não vens de mãos vazias Guardam todos os meus medos E a calma que trazes aos meus dias Tu viste minhas cores que trago no peito Tu viste minhas dores e só veste curá-las Tu sabes que me acho só defeitos Mas trouxe canções e quiseste cantá-las Fica comigo até te veres como eu te vejo E pode ser que vejas o quanto és bonito Quando te falo e te guardo ou te beijo Quando te embalo e calo o teu choro aflito Fica comigo até te veres como eu te vejo E pode ser que também te vejas assim Eu não te largo, não te troco, não te deixo Porque os teus olhos também me viram a mim Eu não te deixo